A Guarda Civil encontrou todo esse material aí, quatro TVs, três notebooks, celulares, um videogame, aparelhos de som e até uma pistola calibre .380 com mais de 50 balas. Além disso, ainda tinha cerca de dois mil reais em dinheiro. O dinheiro e os objetos estavam na casa de Clareston Eider Fernandes de Oliveira, de 23 anos. Na casa de Paulo Roberto Capra, a polícia encontrou um videogame e a arma de fogo. A maior parte do material foi roubada numa casa no Jardim Balneário Meia Ponte, na última terça-feira, feriado do aniversário de Goiânia. Não havia ninguém em casa e os bandidos aproveitaram para roubar. Depois, o dono dos objetos resolveu fazer uma pesquisa na internet para ver se conseguia encontrar pelo menos o videogame que tinha sido roubado. Foi aí que ele conseguiu encontrar o criminoso. A própria Ritma começou a procurar os objetos dela através de aplicativos de compra e venda e durante essa procura ele conseguiu encontrar um notebook, o qual ele reconheceu como sendo dele. Então, ele começou a negociar com essa pessoa, que era o Paulo, e na data de hoje ele marcou com ele a compra desse objeto. Simplesmente, o Clériston é meu cliente, aí eu já fiz serviço para ele já de manutenção, aí hoje de manhã ele me ofereceu e falou que estava com um notebook para vender, aí eu comprei. Então você não sabia que as coisas eram roubadas? Não sabia. E foi o Paulo quem levou a polícia até o Clériston, de quem ele diz ter comprado os objetos roubados. E olha a desculpa dele. Comprei para revender. Você comprou pela internet também? Justamente, pela internet. E nos grupos, no Facebook. Apesar das desculpas, os dois já têm passagem por receptação. Mesmo crime que devem responder de novo agora.